Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o seu professor Luiz Antônio Carvalho do site LAC Concursos e com muito prazer quero apresentar um novo curso online, o curso para a Caixa Econômica Federal, um concurso de nível nacional. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2012, exatamente às 11 horas, estou efetuando essa gravação, por que eu estou falando isso professor? Porque o edital foi publicado ontem e nós iremos elaborar para vocês um curso novo, vamos gravar, regravar todas as aulas e atualizar um curso focado para vocês. Olha só gente, esse concurso, esse curso online aqui é para o cargo técnico bancário novo carreira administrativa, Caixa Econômica. Maiores informações você pode clicar no nosso site. Agora, vou apresentar a estrutura do curso que a gente vai estar ministrando para vocês. O primeiro curso é o curso, é o módulo, aliás, o curso é todo modular, o módulo Língua Portuguesa. Quem vai ministrar esse módulo é o nosso professor Vinícius, esse módulo já está disponível para vocês. Já conversei com o professor Vinícius e o professor Vinícius comprometeu conosco e com vocês principalmente, que ele irá fazer dois simulados, duas aulas, super aula de resolução de exercícios da banca Sesgran Rio, focado nesse concurso. Isso chama-se um grande diferencial. Vai atender 100% do conteúdo programático. O segundo módulo é o módulo de ética. Aqui estou com o edital, conceito de ética, ética aplicada, código de ética da Caixa Econômica. Gente, o código de ética vai ser esse módulo aqui, nós vamos atender 100% também, pode ficar tranquilos. Inclusive, todas as nossas aulas são aulas teóricas e temos dentro da aula teórica a aula de exercícios. Para quê? Para facilitar a sua fixação de conteúdo. Terceiro módulo, atendimento, que olha só gente, atendimento é a tendência, por quê? Porque hoje em dia os bancos exigem atendimento de qualidade. Nós temos o quê? Diversas leis que garantem os direitos do consumidor. Então, tem código de defesa do consumidor, a resolução do Banco Central, promoção, telemarketing, técnicas de venda, planejamento. O módulo 3, 100% atendido. Módulo 4, Estatuto e História da Caixa Econômica, também iremos atender 100% a esse módulo. O módulo 5 é um módulo específico, onde a gente vai ter aulas de programa de desemprego, abono salarial, PIS, PASEP, princípios constitucionais, Bolsa Família, ou seja, 100%. Gente, inclusive, esse módulo aqui, ele é muito específico. É um módulo que chama-se de Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, a banca examinadora utiliza o quê? A legislação básica. E claro, o módulo 6, que é o principal módulo do curso, porque eu peso 2, são as maiores questões que estão nesse módulo, que é conhecimento bancário 1. Gente, esse módulo aqui, ele é enorme. É abertura, movimentação de contas. Gente, podem ficar tranquilos, o Syscomex, que é o sistema de comércio exterior, mercado primário, secundário, produtos bancários. Nós iremos atender 100% desses módulos. Atenção, o módulo 7, o módulo 7 é somente para o cargo de tecnologia de informação do DF Rio de Janeiro e São Paulo. Então, quem for fazer o concurso da Caixa Econômica para esse cargo especificamente, ele vai ter acesso aos dois módulos, o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 2 é para esse cargo e o módulo 1 é para o geral no Brasil. Legal? Gente, olha só, quero pedir a compreensão de vocês. Nós estamos elaborando um curso novo. Vamos regravar todas as aulas. Em 2010, nós oferecemos esse mesmo curso, foi um sucesso. Nós estamos agora lançando um novo curso online para a Caixa Econômica. Nós já conversamos aqui dentro do LAC Concursos, já fechamos um cronograma de gravação. A partir de quarta-feira, vocês começarão a ter as aulas atualizadas disponíveis para vocês dos módulos. O único módulo que está 80% disponível é o módulo de língua portuguesa. Mas a partir da próxima quarta-feira, vocês terão atualizações diárias. O nosso compromisso com você, até o dia 13 de março, 100% das aulas comprometidas no edital estarão disponíveis. E você sabe que aqui no LAC Concursos é garantia total. Se a gente não cumprir o compromisso, nós devolvemos o seu dinheiro. Ok, gente? Então vamos lá, aproveitem, saia na frente, comece estudando já, imediatamente, língua portuguesa. E nos últimos concursos, língua portuguesa tem sido a matéria que tem reprovado a grande maioria dos alunos. Todo esse curso, completo para vocês, atualizado, atualizado, revisado. Apenas um investimento de R$ 90,00. Acesso irrestrito. Você pode assistir na hora que quiser e quantas vezes desejar. A única restrição é que o sistema não permite que o mesmo usuário esteja conectado duas vezes. Qualquer dúvida, acesse lá o nosso site, no LAC Concursos, e clique em FAQ, que lá tem as informações básicas e os nossos procedimentos. Se você quer se manter mais atualizado, vamos lá no Facebook, adicione no Facebook, comece a nos acompanhar, que a gente vai estar mandando, estaremos atualizando informações, dicas, diariamente sobre esse concurso. Legal, gente? Conto com vocês, espero que vocês sejam nossos alunos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.